Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer O meu coração aberto já está Te peço, venha encher este lugar Te entrego tudo o que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar A minha voz pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, venha encher este lugar Te entrego tudo o que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero tua presença Eu só quero tua presença Diga bem alto Hoje não vou Só quero levantar a minha voz Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu só quero levantar a minha voz Eu só quero levantar a minha voz Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu só quero levantar a minha voz Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu não quero mais sair daqui, Senhor É na Tua presença que eu quero estar Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Diga bem alto Eu não quero mais sair daqui Me deixa morar Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixa morar Eu só quero tua presença Hoje não, hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me basta Eu só quero tua presença Pai, hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me basta Eu não quero mais sair daqui Diga isso pra ele Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Me deixa morar Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Sair daqui Me deixa morar Me deixa morar Eu só Eu só quero tua presença Eu só quero tua presença Estou pegando Estou pegando o fogo A chama dos meus olhos A chama dos meus olhos Me queimou Me queimou E a cada dia que se vai Estou pegando o fogo Estou pegando o fogo Estou te amando mais Estou te amando mais Estou te amando mais Estou te amando mais A canção não mudou Guardei a seite Permaneci de pé A canção não mudou Guardei o meu coração pra te encontrar Vida O que eu me mexo é mais progredo Estou queimado de amor Estou queimado de amor Ainda, ainda O teu nome mexe com minha estrutura Estou queimado de amor Estou queimado de amor Estou brilhando um fogo A chama com os teus olhos que tem voo E a cada dia que se faz Estou te amando mais Estou brilhando um fogo A chama com os teus olhos que tem voo E a cada dia que se faz Estou te amando mais E daqui a um milhão de anos Estou te amando mais Estou te amando mais Estou te amando mais E a cada dia que se faz Estou te amando mais 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 A minha canção é Deus Te amo, eu, te amo, eu, te amo A minha canção é Deus Te amo, eu, te amo, eu, te amo A minha canção é Deus Te amo, eu, te amo E daqui a um milhão de anos Estarei apaixonado por ti E daqui a um milhão de anos Ainda estarei, ainda estarei Eu te amo e vou gritar No mundo inteiro Eu te amo e vou gritar No mundo inteiro Eu te amo e vou gritar No mundo inteiro Eu te amo e vou gritar No mundo inteiro Eu te amo e vou gritar Eu não vejo a hora de te encontrar Eu não vejo a hora de te abraçar Eu não vejo a hora de alguém gritar O noivo vem Eu não vejo a hora de te encontrar Eu não vejo a hora de te abraçar, Senhor Eu não vejo a hora de alguém gritar O noivo vem Olha, mas quem vem lá Olha, mas quem vem lá É o meu amado Olha, mas quem vem lá Saltando pelos montes Olha, mas quem vem lá É o meu amado O noivo vem 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 Aleluia Quem anseia a vinda de Jesus, hein? Esse mundo é mau, né? Mas nós temos um lar que nos aguarda Aquele que é de vir, virá E não tardará O espírito e a noiva dizem e vem Dá pra gente cantar mais uma vez essa parte? Que eu não vejo a hora Cante Eu não vejo a hora de te abraçar Aleluia Aleluia Eu não vejo a hora de alguém gritar Nós não vejo a hora de alguém gritar Nós não somos daqui, Senhor Olha, mas quem vem lá Saltando pelos montes Olha, mas quem vem lá É o meu amado Mais uma vez Olha, mas quem vem lá Saltando pelos montes Olha, mas quem vem lá É o meu amado Olha, mas quem vem lá Saltando pelos montes Olha, mas quem vem lá É o meu amado Olha, mas quem vem lá Saltando pelos montes Aleluia É o meu amado Na alegria Na alegria Na tristeza Contigo estarei Na Só o meu amado Estar Não deixarei Do dia bom Aqui em casa Eu não vejo No final Contigo estarei Só te deixarei Aleluia Aleluia Na tristeza Farei Na saúde Ou na doença Não te deixarei Do dia bom Do dia mal Independente O meu amado Não te deixarei Não te deixarei Aleluia Você pode aplaudir Jesus bem forte Glorificar Ele Aleluia Glória a Deus